Boa noite, meu nome é Joana Tavares, nós estamos aqui no estúdio do Brasil de Fato com a pesquisadora Ana Penido. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Ana é pós-doutoranda no programa do Instituto Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Ela é pesquisadora de relações internacionais e especificamente de profissionalização militar. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Muito obrigada, Joana, por convite. E hoje nós vamos conversar aqui com a Ana sobre essa situação tensa no mundo, na geopolítica mundial, que envolve os Estados Unidos, Irã, Iraque e agora até o Brasil. E vamos tentar entender um pouco desse contexto. E a primeira pergunta até que a gente quer fazer, Ana, é se você puder trazer para nós qual país é esse. Do que a gente está falando do Irã? O que é o Irã? Pouca gente no Brasil ouviu falar e quando ouviu falar tem uma visão estereotipada. Talvez não tenha dimensão do que é esse país lá no Oriente Médio. Então, se a gente puder abrir com isso, eu acho que é muito importante mesmo para a gente situar onde que as coisas estão acontecendo. Porque quando a gente fala nos Estados Unidos, no imaginário das pessoas, já está fácil, já está localizado. A gente até vê aquela pessoa comendo McDonald's na nossa cabeça. Mas quando a gente pensa no Irã, a primeira imagem que vem à cabeça das pessoas é mulheres de burca, talvez desertos ou coisas do tipo e religiões que falam idiomas que a gente não compreende. Então, acho que até o exercício mesmo de abrir o mapa é um bom exercício para as pessoas olharem para aquela região ali do Sudeste Asiático, que a gente chama de Oriente Médio, para olhar onde é que está o Irã, quem que é vizinho. Até para a gente ir lembrando, talvez, das notícias que a gente viu. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é que o Irã, ele é uma república. Eles têm presidente, eles têm parlamento, eles têm eleição, judiciário. É um país em funcionamento, não é uma democracia nos moldes da Ocidental. Porque eles têm um aspecto religioso, referendado, inclusive, pela população. O povo, de forma geral, referendo o próprio governo, então, assim, não é que é diferente da época do Iraque, do que as pessoas identificavam, ah, não, ele tem um ditador. Não, o povo iraniano gosta do seu governo, mesmo tendo protestos, igual todos os outros países têm protestos contra os seus próprios governos. Inclusive, os países democráticos deveriam ter isso. Mas o povo gosta do seu governo, reconhece ali as instituições funcionando. Não é um país fechado, é um país... Não, é um país de uma religião distinta da nossa, de culturas e tradições diferentes das nossas. Mas eu até, depois, convido as pessoas a procurarem, por exemplo, números de acesso a saneamento básico. Eles têm números melhores que os brasileiros. Escolarização da população da internet, que é uma coisa que as pessoas acham, ah, não, mas 70% da população tem acesso à internet. Então, assim, eu acho que uma primeira coisa é a gente conhecer um pouco melhor que país é esse, que, de fato, tem uma cultura muito diferente da nossa e que é herdeiro, na verdade, de uma civilização que é milenar, que é a civilização Pétis. Para a gente também, enquanto brasileiro, é muito difícil. Porque as nossas memórias, enquanto Estado nacional formado, são memórias de 200, 300 anos. Eles têm memórias de 5 mil anos, assim. Então, é uma coisa que, para um brasileiro, é inimaginável. É só, de fato, quem visita. Seja ele, sejam outras civilizações que também são milenárias, igual a chinesa, ou até que volta um pouco menos, para, sei lá, conhecer a Itália, conhecer a civilização romana. Mas, para o brasileiro médio, que não tem acesso a isso, é difícil de imaginar. Então, acho que o primeiro exercício para tentar entender esse conflito, é, ou procura aí na internet rapidinho, abre um mapa para ver, nem que seja aquele mapa de war que a gente julgava, a gente era mais novo, que eu também acho que funciona bem para situar onde que a gente está pisando mesmo. A mídia tradicional tem uma cobertura muito estereotipada de vários países do mundo, mas, principalmente, do Oriente Médio, né? Compre uma visão, talvez, muito dos Estados Unidos. Se você tiver alguma indicação de onde pesquisar sobre o Irã, acho que essa questão histórica, principalmente, depois da Revolução que aconteceu, que é o que deriva tudo que a gente está debatendo hoje em dia, ela está... Isso. Aí, se a gente tiver também várias revoluções ao longo da história, mas, depois da Revolução de 79, a gente pode ver, muito bem retratada no dossiê do Instituto Tricontinental. Ele está disponível na internet, é gratuito. É www.thetricontinental.org, que tem em português, é só baixar e ficar à vontade também, que tem imagens bem bonitas, assim, para a gente conhecer um pouco mais a cultura também, através dos retratos, da própria população, da casa do povo, né? É uma coisa legal. Bom, agora vamos tentar chegar no fato, né? Retomando para a gente situar. No domingo, foi assassinado um general iraniano, muito importante no país, o Soleimani, e gerou uma onda de protestos que reuniram milhares de pessoas, inclusive, no funeral dele, né? Teve até milhões de pessoas. Quem viu o vídeo pode perceber que realmente foram... Nossa, a população foi às ruas. E a gente pode perceber que esses protestos pediam vingança contra os Estados Unidos. Esse foi o termo utilizado, inclusive. De outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou atacar o país se houvesse qualquer tipo de reação. Atacar de novo, né? Nessa escalada de declarações, de mobilizações de rua, tem gente que fala até que pode estar se aproximando de uma guerra mundial. E... Bom, já teve depois disso também, ontem, né? Um ataque iraniano a duas bases norte-americanas, os Estados Unidos no Iraque. É importante dizer isso, né? Não houve ainda um conflito exatamente no território do Irã. Mesmo o assassinato do general foi também no Iraque. E aí houve esse ataque às duas bases norte-americanas. O presidente demorou a dar alguma declaração. E nesse caldeirão todo, nesse contexto, a gente tem visto essa palavra, né? Que estaria se aproximando de uma terceira guerra mundial. Você acha que isso é exagero? Ou a gente pode mesmo estar às portas de um conflito nessa escalada, nessa dimensão? Eu acho que primeiro vamos situar essa pergunta pensando, é isso, para o Brasil, né? Porque quando a gente fala em guerra mundial, o brasileiro vai pensar o quê? Na primeira, na segunda guerra mundial, né? Naquela coisa do conflito convencional, grandes exércitos, blocos, aquela disputa em terra, e papapá, papapá. E nada indica que o conflito que já está acontecendo, está em aberto, vai ter esse formato. Então, assim, a minha incerteza de usar esse termo, inclusive, é porque eu acho que ele cria uma expectativa nas pessoas, inclusive mesmo, né? De legiões de convocados, e os jovens vão servir, vão ser enviados para qualquer lugar do mundo, para lutar por guerras que não são nossas, né? Definitivo, não são nossos. Então, acho que não é um termo que ajuda a entender. Mas que já existe um conflito aberto, existe, né? Já tiveram ataques dos dois lados, embora ataques muito distintos, muito distintos mesmo. Mas, acho que, sobre o ataque de ontem, especificamente, o termo vingança é um termo bem utilizado, porque ele, inclusive, tem uma relação com a memória e a religiosidade iraniana. Essa ideia do vingança é um prato que se come frio. A doutrina iraniana, ela é muito baseada na ideia de resistência. Então, assim, é uma vitória que não é só física. É uma vitória que é moral, sabe? Assim, nos embates. Que é parecido com outros países menos poderosos, belicamente, quando eles se encontram com o inimigo, que é óbvio que os Estados Unidos têm um poder bélico muito superior ao de qualquer outra país do mundo, inclusive do Irã. Mas, é uma outra forma de pensar o conflito. Então, assim, no primeiro momento, inclusive, surpreendeu a maior parte dos analistas. Não acharam que já ia ser ontem. Que ia ter reação, com certeza. Acho que, na sua apresentação, foi correto. E eu queria acrescentar uma coisa. O Suleimani, ele não era um terrorista, uma pessoa aleatória. Ele era um funcionário do Estado iraniano. Em missão diplomática no Iraque. Então, assim, não era uma pessoa aleatória, para além de ser um herói popular das guerras. Ele estava em uma missão oficial. Não era algo desconhecido. Ele foi em um avião de carreira. Ele falou assim, não era nada espionagem, alguma missão... É, uma missão ex-oficial. Isso é muito significativo. Então, de toda forma, isso ia gerar algum tipo de retaliação, por parte, não só do governo, mas do próprio povo iraniano. E aí, você falou das comoções que gerou no Irã, mas geraram comoções, inclusive, no Iraque. Teve multidões também, chorando a morte de um líder regional importante e relevante. Então, assim... A gente diz até que ele era, talvez, a figura mais importante do Irã, né? Ou o número 2, ou até, em alguma medida, na referência no povo. Sim, sim. Não, sem dúvida. Quer dizer, escolheram um alvo bem sério, né? Estados Unidos. É. No Brasil, a gente não tem nenhum paralelo para isso. Porque, como a gente não passou por uma revolução, e a gente também não passou por guerras com outros estados, a gente não tem heróis nacionais recentes, né? Eles viveram uma guerra com o Iraque, eles atuaram diretamente em outros conflitos da região, na Síria, no Líbano. Então, assim, ele é um herói para o povo. E ele é conhecido por muitos motivos também, internamente na política, por ser capaz de articular grupos muito distintos. Então, de fato, não é uma pessoa qualquer, uma pessoa aleatória, foi um alvo. E aí, mais uma vez, aquela parêntese que vale a pena a gente pensar, por que agora? Porque ele já é um super-alvo há muito tempo. Já seria uma pessoa que está sendo monitorada pelas agentes de inteligência norte-americanas, há muitos anos. Por causa da dinâmica mesmo de atuação dele regional. Para mim, essa pergunta é mais difícil de responder. Mas a gente vai chegar nela. Mas até aproveitando que a gente está falando da importância do Soleimani ali no Irã e na região, ele também tem uma atuação de combate ao Estado Islâmico. Sim. E há uma dúvida, às vezes até nos próprios Estados Unidos, se ele não seria também, em alguma medida, teria atuado como um aliado nessa disputa contra o Estado Islâmico. E por que os Estados Unidos, então, agora resolveu assassiná-lo? Tem um pouco a ver com o momento, mas também com a figura dele, com essa relação lá com o Estado Islâmico. O Irã, e mais uma, não só as forças armadas, regulares do Irã, mas as forças irregulares, que eram as comandadas pelo Soleimani, foram determinantes nesse processo de vitória contra o ISIS. ISIS, Estado Islâmico e Daesh. É, Daesh, que eu sei o correto. Mas é isso, mais uma vez, a gente fala Estado Islâmico, o que vem na cabeça do brasileiro? Um monte de gente vestida com a roupa preta, comprida, fazendo orações. Então, a gente tem que... A mídia não ajuda em nada para a gente ter uma ideia um pouco melhor do que de fato é aquele território. Mas, eu acho que ele era, assim, uma figura central no processo de articulação. Por isso que, mais uma vez, ele não era um terrorista mesmo. Ele era um funcionário público. Pelo contrário. Isso até... Os Estados Unidos vivem em uma contradição por causa disso. Porque o Irã é um Estado Islâmico, um Estado fundamentalista. É uma república, mas é uma república religiosa. E é exatamente eles que combateram mais ativamente o que seria esse extremismo religioso na região, que é o que se expressou no ISIS. Então, é uma vitória moral que você tem para ostentar. Não foi, assim, sei lá, uma armada estrangeira, cristã, com valores ocidentais, que enfrentou mesmo o negócio lá no chão e ter perdas e perdas de pessoas. Cidadãos iranianos, não só, mas iraquianos, e ali da região como um todo, né? Foram eles que, de fato, pegaram, como dizem aqui, um boi pelos chifres, né? Isso é uma vitória moral. Isso é importante para a gente pensar como é que funciona mesmo o Irã num conflito. Esse aspecto da resistência, da moral, é relevante, não é secundário, é uma forma de pensar. Então, não é aquela guerra, por isso que eu falei que falar em terceira guerra é difícil, porque não é aquela guerra que a gente vai ter uma declaração de guerra, aí vai todo mundo para a batalha, e quem ganhar mais batalhas, é quem ganhar mais guerra, não tem nada a ver com isso. É uma outra lógica de funcionamento mesmo. embora é importante ressaltar que, assim, quando os Estados Unidos fazem o ataque, muitas pessoas, inclusive, classificam como um ataque terrorista, porque foi um ataque de um Estado violando a soberania de um outro Estado contra um funcionário do departamento em missão diplomática. Mas a resposta do Irã, pelo contrário, ela está totalmente prevista dentro do que a gente chama de direito de guerra. Eles atacaram aos militares, ela é justificada porque eles sofreram uma agressão anterior, então, assim, é muito diferente, não dá para falar, por exemplo, que o Irã fez um ataque terrorista, porque está totalmente previsto dentro do direito de guerra da ONU, por exemplo. E como é que se avalia a reação do Trump, que foi tardia, e quando veio, o que você acha que ele sinalizou? Bom, no início, a gente não sabia muito bem o que o Trump ia fazer, igual a gente quase nunca sabe, mas foi uma surpresa para muita gente esse ataque, porque ele não expressa praticamente nada do ponto de vista do que se esperaria estrategicamente falando, militarmente também. Então, por que? Ele é reconhecido, né, assim, nesse sentido, você disse que não... Sim, sim, não... É o que eu dizia, assim, o Soleimani já é acompanhado há mais de cinco anos, então, assim, por que, né, isso acontecer agora e ele está num processo interno difícil? Eu acho que o que a gente esperava, na verdade, a informação que a imprensa de forma geral está dando, de forma muito desencontrada, então, eu também não tenho resposta para isso, é se aconteceram ou não mortes de americanos ou de outros aliados da OTAN que eventualmente estivessem lá nas bases servindo. A resposta do Trump indica que não aconteceram, porque ele deu uma resposta suave, assim, em alguma medida, fez aquela retórica delicista, mas não teve nada no sentido de uma escalada do conflito nesse momento. Não quer dizer que isso não venha acontecer, nesse momento, que é isso, a gente tem que analisar quase que momento a momento. Mas, a resposta dele parece que não aconteceram mortes de americanos, porque se tivessem acontecido mortes de americanos, ele teria que dar uma resposta para o público interno, até. Por quê, né? Você não pode aceitar a morte de americanos em qualquer lugar do mundo, então, você teria que, a escalada do conflito ia ser muito mais rápida. Como ele deu uma resposta mais tranquila, parece que não aconteceram. E aí, isso até reforça a hipótese que algumas pessoas tinham de que, talvez, o cálculo dele, ou o cálculo dos estrategistas, tenha sido fazer alguma coisa mais radical para depois puxar o freio de mão e negociar em melhores termos. A questão da cor nuclear, é uma das hipóteses que tem circulado por aí. Hipóteses tão cheias. Mas, na sua opinião, você acha que pode haver agora, então, um recuo dos Estados Unidos? Eles podem ter avaliado que a decisão, também tem essa análise, né? De que assassinar o Soleimano pode ter sido uma atitude errada, extremada. Eu acho que a gente tem que esperar os próximos dias, ver, de fato, como as abóboras vão se encaixando na carroça, mas a resposta dele de hoje não foi nesse sentido de guerra total, vamos atacar muitos espaços, há muitos alvos iranianos, como você mesmo contou, nada aconteceu no Irã, no território do Irã, e o Irã, assim, ocupar o Irã não é ocupar o Irã, quer dizer, invadir o Irã é um negócio muito complicado do ponto de vista geográfico mesmo, é muita gente, tem cadeias de montanha, não é deserto, você entra, né? Com blindados, então, assim, uma ocupação, isso eu acho que é uma coisa que a maior parte do analista tem afirmado, é muito pouco provável uma ocupação americana terrestre no Irã, e o Irã, é assim, de toda forma, ainda que os Estados Unidos fizessem ataques aos militares iranianos, eles não são neutralizáveis, assim, tão rapidamente, então, certamente, iam acontecer ainda contra ataques iranianos também, diante dos Estados Unidos, e aquilo, né, é difícil, ninguém quer apostar e o público interno americano certamente não quer se expor a ser alvo de um conflito que não tem nenhuma legitimidade interna. e aí indo para duas grandes questões, uma você já colocou que são as armas nucleares, essa negociação do acordo, e outra que é o petróleo, né, que seriam possíveis motivações e por que essa região é tão estratégica na geopolítica, né, se puder comentar esses dois pontos, podemos dividir, né, que os dois são muito grandes, mas, eles estão relacionados também, né, vamos começar pelo fim, então, assim, eu não acho que tenha sido pelo petróleo, o petróleo é relevante, óbvio, isso torna aquela região mais relevante, com certeza, mas esse ataque, nesse momento, não acho que tenha sido necessariamente por causa do controle do petróleo, eu acho que a disputa que acontece ali é uma disputa geopolítica mais ampla, que inclui outros atores de outras regiões, inclusive, observar qual é a relação da Rússia, o que a China está fazendo, e o Irã, o que aconteceu é que ele foi ganhando uma projeção regional muito grande, inclusive, por causa dos próprios Estados Unidos, porque quando você desestabiliza outras potências regionais, que foi o que aconteceu com o Iraque, o Iraque está destruído já há muito tempo, você vai fortalecendo quem vai ficando, então, o Irã vai, de fato, ganhando peso interno, ganhando dimensão externa, se articulando com outros atores e com os países ao redor, nesse ponto, o Soleimani era um grande estrategista, ele articulou o que, algumas pessoas chamam de eixo de resistência, que são, de fato, grupos de eixo de resistência ao ISIS, então, esses grupos, existiam na Síria, existiam no Iraque, maior parte milícias, é uma outra lógica de funcionamento, não é um exército formal, todo fardadinho, como hierarquia, muito, e eles não são, uma coisa também, o brasileiro já pensa direto, né, muçulmano, não são só muçulmanos, tem cristãos, tem outras religiões também, que são, às vezes, minoritárias nesse país, mas também se engajaram nesse conflito, que é uma outra lógica mesmo, que é o que a gente chama de guerra irregular, a aposta de todo mundo é que a tendência, se for ter mais falado no conflito, são conflitos dessa natureza, mais irregulares mesmo, a minha hipótese, é que óbvio que o petróleo é importante, as eleições americanas são importantes, tem várias coisas importantes, mas o que define mesmo, não é o curto prazo, é o longo prazo, é a disputa por quem domina aquela região, e aí tem o Israel que fala por aqui, a Arábia Saudita fala por ali, e eles têm visto, claro, o crescimento da influência chinesa também, então é uma forma ali de dar uma segurada, que pra gente, quanto país, deveria ser uma lição, porque, bem ou mal, o Brasil se colocava o desejo de ser um líder regional, de construir com seus pares da região sul-americana um melhor posicionamento diante do mundo inteiro, que é a mesma proposta do Irã, vem cá, vamos juntar você, você, nós estamos tudo menos, mas, quem sabe, junto a gente consegue melhores termos de negociação, e a gente viu que tipo de resposta ele não recebeu, então nesse sentido, é uma lição pra gente sobre várias dimensões, uma sobre a importância da relação mesmo com os nossos vizinhos sul-americanos, eles são os nossos vizinhos, em última instância, quem está na fronteira do Iraque, que eu diga, é muito determinante, então ter boas relações com os nossos vizinhos é muito, muito fundamental, e algo que o governo Bolsonaro tem descartado, não só descartado, tem até ofendido os nossos vizinhos, nossa, a questão dele com a Argentina, é, pra quem estuda política internacional, é uma coisa quase... dos principais parceiros, comerciais públicos, vizinhos, literalmente, divide tudo pra gente, divide água, divide energia, faz o menor sentido, do ponto de vista do objetivo, só do ponto de vista ideológico, que é como ele funciona, a ideia de submissão aos Estados Unidos, é o que orienta. Bom, então já chegamos no Brasil, né, só pra gente dar essa... Não, eu acho que só uma coisa que vale a pena ainda, do ponto de vista econômico do petróleo, o que não está em jogo nesse momento, mas que vinha sendo articulado sobre o Irã, é a questão de em que moeda se comercializa, isso é muito importante, muito mesmo, vai pra além de quantos barris de petróleo você descobriu no seu território, é como você negocia esses barris, então o Irã vinha tendo esse movimento de articular a região muçulmana, não é a primeira vez que se tenta isso, na época do Marx, o Egito também tentou, na ideia do árabe, mas foi essa mesma lógica, nós somos mais parentes, vamos nos unir aqui e tentar fazer as coisas melhor, na época eles foram muito combatidos, porque se achava que isso ia fortalecer o comunismo, a guerra fria, a União Soviética, mas era uma proposta eminentemente nacionalista mesmo, nesse aspecto de árabes, que é a mesma lógica nossa, de sul-americanos, vamos nos sentir e nos perceber dessa forma, então, a ideia dele era comercializar dessa forma, com outra moeda que eles próprios pudessem negociar, trocas, e isso também com a China e com a Rússia, então acho que essa é uma variável bem relevante, talvez mais do que só quanto eles têm guardado ali, ou quanto eles conseguem produzir nesse momento, como que eles conseguem comercializar. Então vamos situar aqui, tem nesse xadrez geopolítico, temos lá o Irã como um importante ator regional, isso que você disse, tentando articular os países vizinhos e criar uma força, a relação do Irã com a China e com a Rússia, depois a definição do preço do petróleo e também na relação com os Estados Unidos, e o que a gente ainda não comentou para a gente fechar esse bloco da geopolítica que são as armas nucleares, acho que é importante falar disso um pouco também. Bom, nesse momento qualquer acordo é imaginável, isso traz inclusive impactos em outros acordos, porque vamos pensar o acordo com a Coreia do Norte, que ia nessa lógica, a Coreia do Norte vai com as barbas de molho, como assim? Estou aqui negociando, então acho que isso sai do novo cenário de curto prazo. O Irã não tem armas nucleares, mas, inclusive, uma das hipóteses para o ataque do Trump era saber se o Irã, qual é uma das hipóteses, não acho que é a principal, mas é uma hipótese, saber de fato quais armas o Irã tem, porque eles são sob embargo comercial já faz um bom tempo, então eles não podem comprar armas, diferente de outros países ali da região. Então, assim, tinha muita gente que falava, inclusive, que o Irã tinha armas podres, que ele estava lá, só guardado, e eu não acho que foi a lógica de ontem, talvez, inclusive, do ataque viraniano de ontem, inclusive, seja, essa tecnologia iraniana, foram mísseis iranianos que foram lançados. Então, nós não somos, assim, também tão fora do baralho, nem para todo mundo supondo. Bom, nossa última pergunta para retomar o Brasil, nós já falamos dessa lição que gera potência regional comprar conflitos e o papel dos Estados Unidos nisso, mas agora, muito especificamente, da posição do governo Bolsonaro, que se colocou para sediar para o Brasil, sediar o encontro entre aliados militares dos Estados Unidos, e o Irã cobrou respostas, o que isso quer dizer, Brasil? como é que você avalia essa declaração do Bolsonaro e o que que, isso pode acontecer no Brasil mesmo? Tem essa possibilidade de ter esse encontro aqui? Poder pode, né, é uma decisão do Estado brasileiro, que hoje é presidido pelo governo, Bolsonaro, vai trazer isso junto com o Itamaraty, agora, dever não deve, aí acho que não deve por vários motivos, tanto morais quanto pragmáticos, pragmaticamente morais, aí é o óbvio, assim, nós não vamos endossar uma guerra, o Brasil vai para além da tradição diplomática, assim, guerras são ferramentas últimas da política, todas as medidas políticas que puderem ser tomadas antes de uma guerra, elas devem ser tomadas, porque quando os conflitos abertos começam, é muito difícil se prever onde ele termina, assim, qual vai ser seu grau no engajamento são vidas, em última instância, as pessoas às vezes pensam em guerra, eu até estava a falar, as pessoas imaginam um joguinho de comandos em ação, e não, são vidas humanas, são histórias, são famílias destruídas, destroçadas, a gente como não tem essa memória histórica também do povo brasileiro, porque a gente quase não se envolveu em guerra, e no nosso território isso não aconteceu, a gente não tem muita ideia do que seja isso, o que falar de guerra, então, moralmente, 5% condenado, pelo contrário, a gente devia estar enquanto país se engajando para encontrar uma solução pacífica para essa situação, agora, pragmaticamente, é um absurdo completo, pragmaticamente falando, um, do ponto de vista econômico, o Irã sempre foi um parceiro comercial brasileiro, ele é destino em produtos agrícolas, a gente tem uma balança comercial positiva, a gente já teve o primeiro incidente no ano passado, que eu acho que o Brasil de fato até deu, aquela questão dos navios, que a Petrobras estava se recusando a abastecer os navios que iam levar o milho brasileiro para o Irã por causa dessa questão do embargo comercial norte-americano, então, esse é um aspecto, pragmático, comercial. Um outro aspecto é, de fato, o que que dava para o Brasil essa questão de líder regional. Tem um comportamento também na política internacional, que vai para além do nosso tamanho ou da nossa economia ou de quantas pessoas moram aqui dentro. O Brasil, ele tem, tradicionalmente, não é uma coisa dos governos petistas, é da nossa história mesmo. ele tem uma tradição de conversar com todo mundo. Senta na mesa, diáloga com um, diáloga com o outro, e isso é um trunfo, que não é um trunfo armado, mas é o que nas relações internas, mas hoje você vai chamar de soft power, outras formas de usar o seu poder, um poder brando, você vai conversar com um, conversar com outro, vai tentando construir consenso, então você vira uma ponte, uma referência. Era, e isso é um trunfo histórico do Brasil. se a gente se coloca como escritório, porque isso é ser escritório, eles querem fazer uma reunião, eu não me empresto em uma sala em alguma cidade, espero que não esteja na que eu estiver naquele momento, porque, pelo terceiro motivo que eu vou falar, de toda forma, um escritório, organiza a reunião aí para mim, isso coloca a gente, assim, fora do cenário político internacional como líder. Além de que a própria reunião em si, ela é muito questionável, a maior parte dos países já sinalizaram que não, os próprios países da região não vão discutir, então, como é que você vai debater? Se é uma reunião com aliados dos Estados Unidos, faz lá, tudo bem, se o Brasil quiser, o Brasil não vai, o Brasil é um aliado hoje em dia, então, a minha opinião sempre vai ter uma relação pragmática, né, países têm interesses, não têm amizades, mas, e o terceiro para mim, que aí, esse sim, é uma coisa, eu não sei se já aconteceu na história do Brasil, eu estou até pesquisando, porque ela nos expor à possibilidade da gente se tornar alvo, exatamente por esse comportamento de conversar com todo mundo, o Brasil não é um país alvo de ações, seja com conotação terrorista, seja outras, outras ações militares de outros Estados, nós não estamos analistas de países, nem para um grupo, nem para outro, de nenhum tipo de ideologia, quando você se alinha automaticamente dessa forma, classifica um outro Estado como terrorista, e foi por isso que ela foi chamada, não por causa da União, que é o Itamaraty, foi chamado Embaixadora, Sobrou para alguém, estava lá na hora errada, coitado, mas, quando isso acontece, você se expõe, e isso sim é um crime contra a pátria, literalmente, é expor o povo brasileiro a um tipo de ataque que a gente nunca foi exposto, não tem um motivo para isso acontecer, isso aconteceu na época da segunda guerra, que inundaram, afundaram navios brasileiros, mas, expor o território interno brasileiro, é uma coisa de um nível de irresponsabilidade, que inclusive, os próprios militares da reserva se manifestaram, como assim, fica quieto, não custa nada, como é que tem um ditado? Cange de galinha, paciência, cange de galinha, não faz mal para ninguém, não é uma guerra nossa, sob nenhuma hipótese, não quer que tenha guerra, mas, não é nossa, não tem nada que transforme ali no norte, não tem porquê a gente se engajar em nada desse tipo, então assim, a neutralidade não é uma fraqueza, pelo contrário, a gente pode explorar uma fortaleza na política externa, então nesse sentido, os militares da ativa, de fato, os do Ministério da Defesa não falaram nada, mas, com os posicionamentos do Bolsonaro, a gente vê que eles, inclusive, perderam um pouco de espaço, porque qualquer militar está fazendo esse cálculo que eu estou falando aqui, que não vale, qualquer não, mas a maioria, os que são alinhados automaticamente aos Estados Unidos, vão estar batendo pau, mas a maioria está fazendo esse cálculo de o que significa uma guerra, o que significa expor o Brasil, e a gente viu que a posição do Bolsonaro foi muito mais alinhada com aquela lá, ela mais ideológica do governo, aquela coisa mais religiosa, inclusive, nós somos o ocidente cristão e vai salvar o mundo, que a gente vê muito claro no chanceler Ernesto Araújo. Então, pessoalmente, eu acho de um, na minha opinião, é um crime contra a defesa nacional, vai para além de uma irresponsabilidade, a responsabilidade ele comete várias, seria a comerciada, isso é um crime, não tem outro nome para dar para uma coisa dessa, e o nosso papel devia ser muito distinto, devia ser, de fato, de tentar promover a paz, de tentar estabelecer pontes de diálogo, com o que a gente historicamente fez. Então, só saiu, não saíram mais notícias sobre isso, né, eu estou aqui, assim, torcendo para a voz da razão, ou a voz dos militares, pelo menos, falar mais alto no ouvido dele e desistir dessa ideia de Jirico, porque se é para fazer um encontro de aliados dos Estados Unidos, que faz o nosso, né. Já fico convite para uma próxima entrevista sobre os militares brasileiros, que você trouxe alguns elementos interessantes, mas por hoje a gente agradece muito, Ana. Eu que agradeço o convite. Nós conversamos com a Ana Penido, a Ana é pós-doutoranda no programa do Instituto Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e da PUC-SP, ela estuda relações internacionais e profissionalização militar. Muito obrigada e até as próximas. Obrigada a vocês e um longo ouvido ao Brasil de fato. Obrigada. 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 Obrigada.